Shhh... Isso é bom. . 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 Eu tenho que usar o MTB Eu tenho que usar Ok, bismillah No, não é somente... Keuário não dupendo de cara? Não dupendo, tá? Dá o cara? Dupendo, buka, tá? Dupendo, buka. o jogo nunca tinha de ir mais posso não posso pode é o melhor é um pouco não tinha mais na não não há mais não há mais não há mais não é mais 12 13 30 30 oh que era dessemural ali um um da united é um mas um uma beijing é é um 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 Eu algumas no e-mails, oi eu não tinha nada, eu não tinha nada, oh é o e assim, oi é assim? então é fácil mudar? não, não, não não. não tem que mudar também, assim, já é assim, já está agora, já está indo até agora? não é, não é um problema, todos os dois, Assalamualaikum, tá lá, agora é o que eu vou colocar curug, eu vou usar esse mesmo, é o que eu vou pegar esse mesmo, O que é que é bom? Ah, que é o que é bom? O que é o que é bom? Não sei. Eu vou usar primeiro. Mais um pouco o preço, então eu estou a comprar. É, eu vou usar. É, eu estou a comprar. É o carro da Rui. Agora tá, aqui já eu não preciso fazer uma olhada, quando eu acho que eu fiz... Vou fazer essa história também em casa. Eu acho que isso deu grito... Isso é menor. Ele é meu foco, eu acho pouco mais. É assim super. Em seguida deSuave. não, eu vou mudar sois agora mas eu peixinha, mas eu pere de fome 26, eu não posso falar só o ícone. já não posso falar? não, eu não posso falar, ainda não posso falar. mas eu pere ares, não posso falar, então eu não posso falar com essa camada. mas eu ainda posso falar aqui. é também também temo. outra coisa mesmo, continua tão grande. mas eu digo que queria? de OLX. não posso falar com tudo? não é uma coisa assim? é, é realmente normal, é difícil pra comprar. R$50,000! R$50,000! алиhi, eu falei R$50,000! como foi oätze? paling aconteceu como foi? mas issouu quem está prontando oA ISIC era de uostar tinha! impacto esse 해�ara de ser Milan fora estão mais ontem para rodar eu sou já já anucoi e já tia fi udah jalan gua sol handphone yang itu enggak gua gua enggak ada conexi engem pakai gua pakein buat video nih nih handphone handphone yang ada grup-grup semua di sini jadi bakal roll terus 6430 64 hei-jinho o que eleva? eleva aqui eleva aqui eleva aqui eleva aqui Inscreva-se 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 Inscreva-se